Pra provar que nós é da roça Um frango caipira Agora sendo limpado Pela Maria Freitas E olha que o frango é grande Frango acho que dá Mais ou menos 5 quilos de frango Nossa senhora Não dá uns 5 quilos? Não, 5 quilos acho que não dá não Mas acho que uns 2 quilos e meio dá Diminuiu bastante Aqui no sítio é tudo natural Tá eu e minha filha cascando O urucum pra fazer colorau Pra pôr no frango Caipira E vai fazer com o mamão verde É frango com o mamão verde Mas o urucum vocês vão fazer o que? Temperar ele? O urucum nós vamos bater Você vai fritar né Maria? A minha nora vai fritar Tirar as sementinhas fritadas E jogou o frango dentro O urucum mas é o urucum colhido aqui mesmo né? Não é aquele que compra no mercado não Se torna colorau O urucum é o que vai temperar o frango no lugar da massa do tomate Vou filmar esse fogão aqui pra ver se vocês conhecem esse fogão Se alguém já teve um desse em casa Que eu já tive bastante Esse ainda tá novinho Já falei pra minha irmã que eu vou dar um novo a troco desse Mas ela não quer não Pode ver que vai ser feito tudo no fogão de lenha Nós mora em cidade aqui Mas nós vem perturbar no sítio Nós somos do estado de São Paulo Interior de São Paulo Interior de São Paulo Estamos aqui em Bauru Se alguém quiser fazer uma visita Sítio Reguini Pode falar Sítio Reguini Sítio do Reguini Minha irmã trabalha aqui Cuida do sítio É funcionária do sítio E nós vem aqui perturbar ela Porque nós é da cidade Mas nós gosta da roça Se vocês quiserem fazer uma visita Se alguém Ô louco Convido vocês Se quiserem fazer uma visita Cozinhar com a gente Se esteja à vontade